Ai senhores! Globos! Então isto é a estreia oficial, é? Hoje é o primeiro dia! Diz-te logo no dia de frio antes de morrer! Mas esta é a sua da Filomena! Vamos ver a Filomena a pôr esta mara a trabalhar em Portugal! É, mas quando eu peito mais café é que vai subir! Mas esta é que ela vai sozinho! Não, e a outra! Então vai na outra! A outra tem tamanho de nada mais! A outra vai aqui! Caraca a suína! Isto já finou Ricardo? Não! Ah caralho! Maravilha! Vamos para filmar? Isto já está lá Ricardo! Vamos lá! Vamos lá! Está apanhado Ricardo! Está apanhado Ricardo! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá! Está lá! Está lisitado! Está lá que eu já estou com os lápis! E aí E aí Já vai gastar concha Está foderinha, mal E aí E aí